Isso aqui é a mesma ideia do anterior, mas em 4x4, agora já a armadura é fixa, os acidentes que ocorrem, mas não vai aqui, tem um B quadro, no caso aqui é um Si bemol, mas no caso aqui a armadura é em tom de Si bemol, penúltimo bemol é o tom, é Si bemol e bemol, onde apareceram essas duas notas, automático é bemol. Então aqui é o mesmo esquema, dividindo a palavra em notas, tudo isso é mínima, clave de Sol, clave de Fá em semibreve a primeira parte, depois Lá para a mínima, quadrando essas duas figuras. Então 4 compassos, fazendo uma leitura na clave de Sol, seria Fá, Fá, Si, Lá, Sol, Fá, Fá, Mi, Ré, Fá, Si, Ré, Dó, Si, Lá. No caso quando é sustenido ou bemol, a entonação da nota, ou é para baixo ou para cima, bemol é meio triste, ou triste é uma intenção meio fraca de falar nota. Sustenido, que não tem o caso aqui, seria um caso de forçar um pouquinho a nota, mas não para subir, tipo uma nota forçando assim, não forçar o tom dela, mas forçar a entonação dela, tipo um Mi um pouquinho acima.